Oi, Catitos! Vou pular as apresentações porque não tem mais nem graça. Hoje eu vou mostrar os materiais da Catita Lohat de 2023. Primeiro eu vou começar por essa bolsa bem biodes, que foi ela mesma que escolheu. Que é do mesmo jeito da Ademaria, eles compram porque elas são muito amigas, compraram iguais. Só que só muda a cor. A Ademaria é rosa e a dela é essa verde, essa azul, sei lá o que diabo é. Com esse arco-eirizinho aqui, tipo sereia, uma coisa bem biodes. Aí ó, a Carla que botou aqui. Aí vem uma cola. Todos eu comprei o mesmo padrão porque eu sempre prezo tudo igual pra não ficar tipo Ah, comprou um melhor pra um, comprou um melhor pra outro. Eu tento sempre comprar tudo igual. Então eu comprei tudo igual, só mudando as cores pra não ter briga também, ó. Esse rosinha pastel, que é bem pastel mesmo, quase branco. Aí ó, uma caneta, porque não usa caneta na série deles. Ixi, ela é blogueira, você mostra até as coisas, ó. Aí comprei dois lápis rosas. Não, é igual o Di Maria, não, não é. O Di Maria é um violeta, porque não dá pra ver muito na câmera. Olha, o Di Maria é um violeta, bem clarinho. E o Di Maria, de rosa, de oxe. E o Di, ô Mari, ô la basura. E o Di Lohane é um rosinha também pastel, ó. Muito bom esses lápis aqui, que tem uma borrachinha na ponta. Aí comprei. A única coisa que mudou foi porque eu não consegui achar as outras coisas da mesma tonalidade que eu queria fazer, tipo, tudo rosa, tudo verde. Foi o borrão de Lohane, que teve que ser laranja, porque não tinha esse rosinha mais. Que eu cheguei muito tarde lá onde eu comprava, ó. Mas é muito bom também. E eu acho que eles brindam no escuro. E comprei, ó, é laranja também, porque não tinha, mas é beauty. Aí aqui vem... Vamos colocar logo na bolsinha, né, Lohane? A bolsinha de Lohane é uma prata. Eu acho que é igual a de maria. É, prata. Tudo prata. Vou ver o papel, Lohane. Uma bolsinha prata, bem beauty. Aí, é... É melhor botar os lápis logo aí, né, Lohane? Lohane, igual a Maria botou. Aí, ó, vem os lápis de pintar. E tu tem caixa completa, né, não tem? Ó, tem a do ano passado que não usou. Os lápis de pintar, que são todos iguais, tudo da mesma marca, pra ninguém ficar melhor do que o outro. E tira a cola daí, acho que a cola... A cola é a fissura que eu boto aqui, ó. Aí, as canetinhas também. Eu vou tirar daqui também, viu, Maria? Lohane. Já rasguei a caixa. Colocar as canetinhas também. Eu acho... Eu amava colocar tudo no estúdio. E sempre os lápis estavam apontadas, eu amava fazer isso. Sempre apontando. Ó, as canetinhas. E... O caderno de Lohane foi ela que escolheu. Ah, sim, Lohane tem um gosto muito peculiar, porque eu era um caderno que eu não escolheria. Mas ela escolheu esse. É... É bonito, é bonito, mas não sei. Eu acho que ela escolheu por conta da quantidade de figurinhas. Deve ter sido isso, porque ela escolheu esse. Porque tinha muitos figurinhas. E... Pronto, esses foram materiais de Lohane. Também do mesmo jeito, não tem muita coisa tipo... Ah, eu queria caneta de estabelo, ah, eu queria marca-texto. Porque não usa, gente. É uma coisa sem necessidade. E como eram muitos meninos, eu tive que pegar um valor, pesquisar e comprar pra dar pra todo mundo, né? Porque senão não ia dar, porque era muito menino. E esses foram os materiais da Cateta Lohane, viu? E até o próximo... Vídeo! Tchau, Riz.